Muitas pessoas me conhecem aqui por gravar vídeos no K-Drop, ou até mesmo fazer vídeos aqui de aumentar FPS. Comenta aí se vocês me conhecem por isso ou por alguma outra coisa. Hoje, atualmente, eu tô com uma banca de 49 mil reais aqui no K-Drop. Sim, é muita grana mesmo. E muitas pessoas vão comentar, ah, Dene, que você não pode sacar, que não sei o que lá. Bom, galera, eu trago diversos vídeos aqui que eu saco skins, entendeu? Eu posso sacar as skins, só que eu tenho a preferência de não sacar, não em skins, porque talvez não é um investimento legal pra mim agora. Eu vou ser pai agora, rapaziada, então eu tô fazendo e dedicando pra outros investimentos atualmente. Mais pra frente eu vou pegar umas skins, vou dedicar e investir em skins, mas no momento atual o Dene não está com esse planejamento e sim em sacar em dólar. E como eu tenho a parceria aqui do site, a gente consegue conversar, falar assim, mano, eu não quero esse saldo em skins e sim em real money. Entendeu? Então, galera, eu sempre trago esses vídeos pra vocês aqui pra lucrar no K-Drop, eu tô lucrando muito saldo aqui no K-Drop, tá? Eu sempre trago novidades pra vocês. Nesse evento aqui, eu vou te explicar pra vocês que, ó, saldo mínimo, rapaziada, saldo mínimo. Vale a pena, dá pra jogar no K-Drop com pouco saldo e etc. Galera, ó, eu vou ser bem curto e goroso com vocês, porque é o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro com os nossos inscritos aqui do canal. Galera, vocês podem vir muito aqui, simplesmente vir aqui e perder seu dinheiro todo. Ou vocês podem vir aqui e lucrar muita grana. É um site que vai te entregar desta forma, essa ideia. O canal da NX faz sorteios diretos de faca. Sempre que você ver um vídeo, tipo assim, você clica no link da descrição, vocês vão ver aí que vai ter um sorteio. No caso do sorteio atual, são de duas baionetas que vão estar passando aí na tela pra vocês. Duas baionetas, tudo tá avaliado mais ou menos 500 e poucos dólares. Cada faca vale uns 1.600, 1.700 reais. Então, tipo assim, pra você participar, são 10 reais, você deposita 10 reais no K-Drop e já participa de sorteios. Mas o que importa aqui, o que eu quero dizer pra vocês, se é possível você, se dá pra você fazer uma recarga baixa aqui no K-Drop e lucrar ainda sacando algumas skins. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu achei muito legal, um vídeo que eu assisti do cachorro 337. Eu achei muito fenomenal do K-Drop. Ele já fala que é o seguinte, se você, ah, Danny, você já tem uma skin em mente, tipo assim, ah, eu quero uma Desert Eagle, não sei qual. Eu tenho uma WP Ateris que eu quero comprar. Eu não recomendo que você venha aqui no K-Drop e taca tudo 100% aqui no K-Drop. Você pode vincar e lucrar? Pode sim. Mas você pode também perder se você for um cara ganancioso, etc. Então, o que eu recomendo os senhores a fazer? Se você tem uma skin, uma skin legal, tipo, eu tô muito doido pra pegar uma WP Ateris. Você vai lá, mano, e compra Ateris de uma vez. Tem vários portais pra vocês fazerem essa compra dessas skins. Então, você compra essa skin e o que sobrar, mano, você joga aqui no K-Drop. Incluindo que você já pode participar dos sorteios aqui do canal do K-Drop. Você vem aqui, ó, utiliza o promo code DENXSSGO. Aplica, você vai ganhar 10% de bônus na sua recarga. Você vai ganhar bônus aqui do evento, você vai ganhar bônus de gold, vários benefícios. E talvez você pode sair daqui com um triplo, quatro triplo de lucro. Mas também você pode sair perdendo se você for um cara desesperado. Como vocês podem ver, o K-Drop tem várias caixas aqui. Toda vez, eu acho muito legal do K-Drop que eles que começaram essa brincadeira, tá? E muitos outros aí rivais, né, digamos assim, começou a adaptar isso na sua jogatina, tá bom? O K-Drop, ele tem um carinho especial. Todo mês ele faz um evento diferente, galera. Então, com esse evento você pode ganhar skins. Tem as caixas de skin que são baratas, tem umas que são caras. No caso, eu falo pra vocês, essa close de silêncio é uma das melhores caixas atualmente desse evento. De R$65,00. Mano, você vai depositar R$65,00 e vai abri-la de uma vez, porque... É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, só pra vocês entenderem. Não é porque ela é boa, quer dizer que você vai chegar aqui e vai lucrar sempre que você abrir ela, entendeu? Você vai pegar aqui, pum, vai vir uma faca de R$1.600,00. Não vai, mano. Então, o ideal, ó, vamos pôr, eu tenho aqui, galera, R$168,00 pra gastar. Eu tenho R$49,000 aqui, mas esses aqui eu não vou mexer, porque eu já vou arrancar em dólar. Mas, o que eu tô falando pra vocês, rapaziada, esse saldo aqui, hein, na minha carteira, vocês têm que saber nivelar o nível do que você pode ganhar. O que eu recomendo, galera, e o que eu vejo, porque eu já jogo aqui no K-Drop tem um tempo, então eu já tenho essa noção. O ideal é que vocês tentam pegar uma caixa, assim, mais barata, certo? E tenta abrir mais vezes, porque, assim, a chance de você spamar lá e tentar dropar um item com menos chance de possibilidade de vir é maior do que você vir aqui, pum, e dropar um item, tipo, de R$8.000,00, tá ligado? Olha só, eu vou tentar gastar esse saldo nosso aqui conscientemente e nesse vídeo a gente vai ver se a gente vai ter um lucro ou não. Não é sempre que o K-Drop vai dar lucro, rapaziada, de fato é isso. Eu tava querendo abrir uma caixa dessa aqui, mas eu acho que é muito arriscado, tá? Mas, assim, como eu tenho muito saldo, eu vou fazer o risco, tá ligado? Não vou abrir ela de uma vez, vou tentar deixar o saldo no final pra gente abrir toda essa caixa. Mas o que eu recomendo, galera, é essa daqui, ó. Por exemplo, a caixa mais baratinha que tá tendo é essa aqui, que é a Keynes Gambit. Ela pode dropar itens até de R$800,00. Imagina, você gasta R$3,85,00 e ganha um item de R$800,00. Mano, onde que isso acontece isso? É só aqui no K-Drop, rapaziada. Além dela, tem uma caixa que eu gosto muito, que é a caixa Tracers. Essa caixa, rapaziada, basicamente eu lucrei muito nela já, por isso que eu recomendo ela. É o mesmo valor, tá bom? R$3,85,00. Essas são as duas caixas que eu mais recomendo. Eu acho que eu recomendo mais a Trace por um motivo. Como vocês podem ver, você tem uma possibilidade bem mínima, mas tem, de ganhar uma faca de R$2.600,00. E outra de R$900,00. Itens extremamente fantásticos. Os itens mais ruins são essas aqui, ó. Essa Abzus, essa Glock Hater, sei lá, e o Rico Chat. Então, ó, se a gente abre 5 delas, já vai 19 pila a menos, tá ligado? Mas a chance de você dropar um item top é muito melhor, entendeu? Saca com a ideia? Vamos lá, vamos começar então essa brincadeira, rapaziada. Primeira abertura nossa de caixa. Olha, passou perto de uma lori. Ó, veio R$2,00, rapaziada. Não tá tão ruim, tá ligado? A caixa vale R$2,00, R$3,85. Tem muita gente que é reclamão demais, rapaziada. Aí começa a vender tudo. Aí abre de novo. Começa a vender tudo. Uma coisa que eu não recomendo é que você saia vendendo tudo, tá ligado? Porque você vai ser azarado com isso, mano. Você abre de acordo com o seu bolso, mano. Porque você pode sim lucrar, mano. Você tem a possibilidade de lucrar, mas você precisa ser inteligente. Olha aí, 0,72. Já não deu lucro, volta. Calma, relaxa, mano. Relaxa. Você tem saldo. Respira. Tem muita gente que começa a desesperar e fala, ah, não vou abrir essa não, vou abrir outra. Vou abrir essa não, vou abrir outra. Olha, quase que eu ganho uma Shantik com os Files, mano. Tá vendo o que eu tô falando? Agora já ganhamos uma skin de R$4,21. Então, tipo assim, uma vai compensando outra, rapaziada. Pode ser que eu abra uma caixa aqui e ganhe uma skin de R$900. Tem a possibilidade, Dany? Tem sim, mano. Então, você tem que ter paciência, rapaziada. Paciência. Você pode abrir uma por uma. Você pode abrir cinco também, que dá certo também, tá? Você abrir, tipo, mais caixas rápidas. Você pode dropar um item melhor. Tipo, então, quando você vê um drop menor, assim, nossa, Dany, tem um item muito ruim. Não apavora, rapaziada. Faça cálculos em base do que você tem no final. Se você acha que vale a pena fazer um upgrade, você faz. Mas, beleza, deu ruim? Continua, mano. Continua, tá ligado? Vai abrindo. Vai depois, no final, que você vai fazer uma avaliação pra ver se deu lucro, se não deu, entendeu? Ó, R$2,57, minimal ir. Agora a gente vai começar a apelar um pouquinho. Agora a gente vai abrir cinco caixas de uma vez. Cada abertura vai descontar R$19,25. Mas vai valer a pena, rapaziada. A gente vai abrir mais umas três vezes, tá bom? Bora, rapaziada. 3, 2, 1. E vamos ver que vai dar certo, rapaziada. R$19, veio um item legal pra gente. Nossa, a gente se lascou, tá? R$19, veio R$5, a gente se lascou. Não se apavora, rapaziada. Mais uma. Vamos embora. Beleza. Opa, agora deu bom. Agora já deu R$20, ok. Já deu pra dar uma recuperada legal, né? É o que eu tô falando, rapaziada. Você vai chegar aqui, às vezes, e não vai ter lucro, tá ligado? Ó, não deu lucro. Mas tá pagando pelo menos 50%, velho. Será que se eu abrir mais uma vez, vai dar pra gente... Vai, vamos abrir mais uma vez. Se não der, a gente vende mais alguma skin e a gente tenta abrir aquela caixa por hoje. Hum... Oito reais, rapaziada. Tá vendo, galera, que é o seguinte, tipo assim, por que eu gosto do K-Drop e não da Valve? Quando você abre uma caixa no K-Drop, a chance de você ganhar um item legal é maior. Quando você abre na Valve, você não tem essa chance de ganhar esse item maior. Você só vai dropar item ruim. Se você for um cara muito sortudo, eu já abro caixas na Valve há anos, mano. O item mais caro que eu ganhei foi R$200 e poucos. Aqui no K-Drop, eu já abri caixa de R$3 e dropei item de R$800, tá ligado? Essa é a realidade. O nosso drop não tá muito bom, rapaziada. Não tá muito bom. Mas agora a gente vai tentar resolver essa brincadeira aqui agora. R$65,00, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai dar pra gente. Por isso que eu falo, rapaziada, não é desesperado. Bom, porque ó, essa aqui eu acho que não vai pagar R$65,00. Pagou R$35,00. Mas tá vendo que pagou bem? A gente começou, mano, uma média de R$49.000. A gente tá com R$49.140. Ainda a gente tem R$3,00. Tenha paciência, rapaziada. Depois você pode vir no aprimorador aqui e tentar lucrar com esse saldo que você já fez. Ou senão você saca tudo, tá ligado? Eu particularmente tô com algumas skins aqui que eu não vou vender, que eu não vou alterar, não vou mexer. Tô só juntando elas aqui. Quando eu ver que tá legal da gente tirar, eu vou e tiro, tá ligado? E que nem upgrade, rapaziada. Vocês têm que ter muita noção. Você não vai chegar aqui e pegar um item 2x, pum, vou arriscar aqui. Mano, é muito arriscado, rapaziada. O que eu recomendo é os itens mais caros, sem retirar. Os itens mais baratos, você pode tentar fazer o upgrade, tá ligado? Por exemplo aqui, se você vir cá, pum, ó. Aqui deu bom, rapaziada. Pode ser que dá certo pra vocês? Pode ser que sim, entendeu? Aqui nós já começamos a sair no lucro. Tá vendo? Nós já saiu no lucro, entendeu? Aqui a gente já pode sacar tudo que tiver, mano. Também a gente pode pegar as skins mais zoadas que a gente pegou lá, ó. As skins mais ruins, que é essas aqui, ó. Todas essas aqui. E fazer um upgrade com elas, mano. Tipo assim, ah, mano, nem sempre você vai dar zica, tá ligado? Tem hora que você vai ter uma chance de lucrar. Então você joga aí, sei lá, num 2x que seja, ou coisa do tipo. E tem que dar sorte, tá ligado, mano? Olha aí, deu bom de novo, ó. Deu bom de novo. Foi pra 18 reais. Pegamos 8 reais, foi pra 18. Não tô falando que você vai chegar aqui e vai sempre lucrar. Então por isso que eu falo, o que você faz? Garante o seu lucro, mano. O que der pra você sacar antes, você saca e já fica de boa. A gente não lucrou um absurdo aqui nesse vídeo, porque a gente não deu sorte. A gente saiu lucrando, tá bom? A gente saiu lucrando. O mais importante é isso, tá, rapaziada? A gente saiu lucrando. Agora, o próximo passo é retirar essas skins. Eu não vou retirar essas skins, porque eu tenho skins muito melhor pra retirar. E não tô retirando, por causa do motivo que você já sabe, que eu já expliquei. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever nesse canal. Ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.